Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu saio do meu canal Dicas da Nhi E hoje eu vou fazer um vídeo muito legal que é Abrindo uma carta surpresa de slime E esse daqui é um kit que eu comprei lá no Mercado Livre Que é um kit da Ana Pimpin, eu comprei lá no Mercado Livre Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo se vocês quiserem também comprar E eu vou mostrar pra vocês o que vem aqui dentro, que vem muitas coisas legais Então me sigam lá no meu Instagram, Dicas da Nhi Deixem muito like nesse vídeo, se inscrevam no canal Então vamos começar E eu tô muito ansiosa pra ver direitinho o que vem aqui dentro Então, veio super embaladinho aqui E a facinha aqui Agora, vamos ver, olha quanta coisa Olha, gente, aqui tem receitas de slime Aqui tem várias Várias receitas, olha Super legal Com certeza eu vou ver as receitinhas Tem cola transparente pra fazer clear slime Olha que legal Olha, parece água, né? Mas olha como E ela já é uma base própria Pra slime É própria pra fazer slime, né? Pimpin slime, tá, gente? Aí vem os potinhos Super fofinhos Dois potinhos Pra guardar sua slime Bolinha de isopor Que eu adoro E olha que embalagem fofa Várias bolinhas Cola branca E também vem bastante Olha, vem a mesma quantidade E, gente, vocês conhecem o canal da Ana Pimpin? É muito fofo o canal dela Eu adoro muito Se você não conhece Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo E olha Esses brocal metalizados Como se fossem glitter, né? Mas eles são mais grossinhos Eu vou tentar abrir aqui E olha que lindo Eles são tipo umas bolinhas, sabe? Aí fica lindo na clear slime Olha Combina super que vai aparecer Ou você deixar na clear Ou você deixar na galaxia Que até aqui Tem mais receitinhas Pra deixar só na galaxia E é muito lindo E eu vou testar as duas colas E claro que eu vou fazer uma slime, né, gente? Olha, gente Vem três Vem três pacotinhos de Borax Dá pra três litros de água isso, gente Olha Vem muito Então dá pra fazer slime Tem como fazer muitas slimes mesmo E aqui vem palitinho E aqui vem palitinho pra mexer Olha E quero lá Pra deixar slime mais corrente Olha que lindo Também ia ficar muito lindo na clear slime Olha Vem fralda Pra você fazer uma cloud slime Aqui tem ensinando como fazer uma cloud slime Com gelzinho da fralda Tô vendo duas fraldas, olha Muito legal Veio estrelinhas Olha Muito fofinho E veio guaxi, gente Olha De várias cores E vocês gostam Tem vermelho, azul, verde, preto, amarelo Olha Então Muito legal pra você colorir sua slime E eu amei muito esse kit Valeu muito a pena Então Vou começar a fazer aqui uma slime Agora a gente vai começar a fazer a nossa slime com cola branca Então Peguei aqui um potinho Vamos começar E vem muita cola Dá pra fazer várias slimes Ó Vou jogar aqui Assim Deixa eu agressar mais um pouquinho Assim E agora eu vou escolher uma cor do guache Ó Vou tirar todas Olha Tem várias cores Tem amarelo Preto Verde Vermelho Branco E azul Eu acho Que eu vou fazer Ó Ó Sem dúvida Sabe Vamos sustentar aqui Amarelo Tá Então vai ser amarelo Mesmo A gente pega aqui o palitinho Coloca aqui dentro Assim E mexe Vamos deixar aqui na sacola de lado Que eu vou fazer o ativador Aqui tem um litro de água Dá pra fazer Muita slime Gente Eu sei que não tem noção E aqui tem o pozinho Que a gente precisa jogar tudo Aqui no litro Num litro de água E a água está morna Meu Deus E a água está morna Que é melhor pra diluir Realmente É assim Deixa eu ver se tá fechado Aí Aqui já está E deu tudo Porque olha a cor Que ficou Então Já está pronto O nosso ativador E eu vou pegar Dourado E prata Olha que lindo Gente E vou jogar aqui Esse brocal É muito 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 Lindo Olha isso Agora A gente vai colocar O ativador Já deu mais Descansado Coloca bem pouco Mexe Gente Olha como ela ficou linda E muito boa Parece até uma LOL Com fast pop Ela está ainda Meio grudenta Mas ainda Vou colocar mais borax Mas quanto mais você vai mexendo Ela vai ficando menos grudenta Olha Ela está conseguindo ficar menos grudenta Gente Ela ficou muito boa Olha Ela fez uma bolha agora Vou fazer mais uma bolha Vou tentar Ela faz clique Ela está super digna Faz bolha Pega umas bolhas enormes Agora Só vou guardar No potinho Para ela não ficar dura E aí Depois A gente vai fazer Uma clear line E coube certinho Gente Olha Gente Agora Vamos testar Essa cola transparente Que eu estou super Mégui ansiosa Para ver Como ela vai ficar E eu quero fazer Mais ou menos A medida Do potinho Então Vou colocar aqui Não Agora Parece até água Gente Para ver Assim Ela vai colocar Mais ou menos Vou fechar aqui E eu vou jogar Aqui E é muito fácil Fazer uma clear line Simples Você só precisa Da cola transparente E do borax E dá uma olhadinha Ou se você quiser Deixar ela Tipo Galáxia Coloca corrente E você coloca Bem simples Vamos mexendo Devagar Colocando no ar O borax Olha gente Ela já está ficando Olha Não sei se dá Para ver Muito Porque é Interpreendente Amei Agora vai virar Já está virando Olha isso Vai mexer com calma Olha Ela está super clear Então imagina Quando a gente Colocar ela Para descansar Ela ia ficar Sem nem Uma Ela ia ficar Sem nem Uma Bolha Já que ela Passa quase Sem nada De bolha Gente Gente Eu vou colocar O brocal roxo Mas Isso daí É opcional Tá bom Se você quiser Não precisa Colocar o brocal Para que fique Uma glitter slime E olha o resultado Mas se você quiser Pode brincar com ela Porque ela já está Meio clear Mas eu quero Deixar ela um dia Descansando Para ver como ela vai ficar Totalmente clear Então amanhã eu volto com vocês E a slime com cola branca Ela está perfeita Ela faz muito clique Faz bolha Mas Eu vou mostrar para vocês O resultado Da clear slime Essa daqui Foi a que eu fiz no vídeo Que eu coloquei Os glitters E ela ficou descansando Uma noite toda E olha isto Olha isto Que linda E ela ficou muito slime Ela ficou tipo Bem Jiggly Né E ela fez até Barulho de água Olha Eu fui tão linda Da que ela é Parece que ela está Tipo Muito mole Mas ela não está E ela ficou Meio roxinha Porque saiu um pouquinho Da cor do glitter Aí ficou muito bonito Mas quando a gente puxa Ela fica clear E ela está tipo Muito Jiggly Olha E ela não faz clique Assim ó Faz assim Olha o barulho de água Gente é muito bom Essa consistência Eu adoro Jiggly slime Ela ficou tipo Perfeita E ela rendeu muito Ela ficou tipo Muito grande Vocês viram Que eu me guia aqui Mas ela acabou Ficando maior Eu tive que colocar Nesse pote Cobo e tudo Ela rende bastante E eu fiz essa Totalmente clear Olha E olha como ela ficou Vou despegar ela aqui Vocês viram como ela é clear E olha como ela é clear Nem dá para ver Mas ela está aqui Está no fogo Nossa eu adorei Olha como ficou Gente não se esquece De participar Deste super sorteio Desta máquina de slime Super legal Aqui no canal Então eu espero Que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixe muito like Se inscreva aqui no canal Me sigam lá Nas minhas redes sociais Instagram Dicas da Nini Beijo com violência Abraço quente Tchau tchau Tchau